Música Balanço Geral Juara, oferecimento Faculdade Agis, comece a estudar hoje para vencer amanhã, Agis, a melhor de Mato Grosso Muito bom dia a todos, estamos começando agora o nosso Balanço Geral, são 11 horas e 53 minutos, estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui com vocês Aqui a nossa equipe de reportagem, nossa equipe de direção, de máster do TV Amplitude, a sua filiada da Record Antes de começar qualquer coisa, vamos chamar a atenção para as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso Youtube Onde você pode estar mandando sua mensagem, comentando as nossas matérias e trazendo uma pauta para a gente Porque nós, como eu sempre digo, somos um instrumento da população para trazer à tona os problemas, para trazer a voz à população Tem também o nosso WhatsApp, onde você pode estar mandando a sua mensagem, seja qual for a sua mensagem Ela será muito bem-vinda e lida aqui ao vivo no nosso programa, é o 984-26-2539 E para nós começarmos o nosso Balanço Geral com o pé direito, como sempre, eu inicio com o nosso Nortão da Sorte E agora são meio-dia e 59, que tragédia o que aconteceu aí na região de Sorriso, né, na BR-242 E é isso aí, infelizmente as pessoas às vezes querem ganhar um pouquinho de tempo e olha o que acontece Acabam com uma família inteira, né, meus pêsames para os familiares e para todo mundo que se chocou aí com este acidente gravíssimo, essa tragédia Desde já, terça-feira, já estamos chegando ao final do nosso Balanço Geral As ocorrências policiais vão ficando para trás e vamos abrindo aí as energias positivas, coisas boas do nosso dia, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã, quarta-feira, no nosso Balanço Geral, às 11h40, aqui na sua TV Amplitude, afiliada da Record Um grande beijo a todos! Um grande beijo a todos! Um grande beijo a todos!